Opa, e aí pessoal, agora infelizmente ou felizmente para algumas pessoas eu sou uma VTuber, yay! Aqui quem está falando com vocês é Yellow Chan ou Y13 Chan, a sua VTuber oficial da franquia Ace Combat trazendo para vocês todas as guerras que estão acontecendo nesse momento no mundo de Strange Reel e hoje eu trago um convidado que deve ser conhecido de vocês que é um ativistrador e dono de Ace Combat Brasil o Garuda, fala aí! Olá para todo mundo, como é que vocês estão, coordenados? Tudo jóia com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando aí a... Como é que fala? Também da nossa querida base 544, solitária! Eu agradeço aí o convite mais uma vez aí da nossa querida Y14 Chan, a Yellow Chan agora aí que vai estar trazendo para vocês os conflitos aqui desse Combat, inclusive no próximo jogo, né? Espero que todo mundo aí esteja arraifado! E, vambora, vamos decolar! Bem, antes vocês devem estar estranhando, não, a gente não está na casa um do outro, a gente está falando aqui pelo Discord, mas o modelo acaba captando a voz também. E também, para quem estiver estranhando, essa gameplay aqui já é uma gameplay gravada em Ace Combat 3 porque a gente tinha tentado fazer outro vídeo, mas deu fronho e a gente está meio que dando umas improvisadas aqui enquanto eu jogo depois. E aqui, vamos lá, começar aqui, nunca estou usando o nick mesmo de Y13 Chan, foi uma piada que eu tinha pensado com o Garuda também. E agora a gente tinha até comentado algumas coisas, principalmente como que ia ser, que a gente estava suspeitando de como que ia ser o Ace Combat 8 também, ou até mesmo o que a gente está pensando para o futuro da franquia. Principalmente sobre essa questão das guerras de drones que a gente teve no 7, que o pessoal fica achando até meio estranho. É, porque os drones venci no 7 é aquela questão. Para que esse combat sempre teve drones, né? Mas foi de uma maneira mais vida, né? Agora os drones tiveram um destaque maior, maior até demais. Foi muito mais destaque, como se os drones fossem os top vilões destruidores de universo e de planeta, né? Para não ter o Zoi, que foi, para mim, maravilhoso o retorno do Y13 Chan fez. Ele está se revirando no 2, se eu estiver morto, hein? Não, eu acho que esse negócio do Zoi foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo que chegou a prestar atenção, já que o jogo não chega a falar do Zoi. Para quem está se perguntando, ué, como assim o Zoi volta no 7? Se vocês tiverem a DLC do ADF-11F, e vocês forem no hangar e derem um zoom mais ou menos pertinho do cockpit, vocês vão ver que ele tem o logo do Zoi. Ele acabou sobrevivendo ao final dos eventos de Ace Combat 2. Mas que sim, Ace Combat 2, tanto o 2 e o Cross Rumble, ao pensar que fica essa discussão, os 2 meio que são canônicos nessa parte do Zoi. E ele também é uma inteligência artificial, para quem estivesse se perguntando. Eu lembro, se me engano, que eu cheguei a falar disso lá no vídeo de gameplay do... no vídeo análise do Ace 2, que ele era uma inteligência artificial. E aí, essa questão, ele teve um retorno aí. Vou deixar que somente no ADF-X10 também, teve o logo dele, os ADF-11, né, que mesmo sendo o War on, na Gavell, tem o Zoi instalado, né, no sistema. Mas, no final dos eventos, a gente enfrenta o próprio Zoi, né, ele... Só que dessa vez, não só ele, sozinho, agora com dois, né, arrumou um amiguinho, né. É, ele acabou, né, ele teve... A inteligência artificial se enfriou em duas aeronaves, ia conseguir criar mais um molde. E algo interessante, que a gente também consegue ver, meio que o... Como é que eu posso falar? O núcleo, né, dele, né, aquele... Aquela é a lâmpada vermelha, um olho, né, que dali é... A gente... É ele mesmo, né, é a primeira vez, ele, por completo, né. A gente não sabe onde que ele está, se estava dentro ali, se o núcleo dele foi para outro lugar, se a gente vai destruir ele no próximo jogo em três, né, porque uma coisa que... Falaram, lembra o que falaram? Que enquanto existir Belka, Zoi também vai existir, né, então... Apesar que eu acho que essa tecnologia do Zoi, se a gente pegar os eventos desse três, eu acho que ele passou para o Nemo, viu? Principalmente que o Nemo, ele tem aquele negócio de auto-aprendizado, que até o pessoal do início do jogo, até vocês devem estar vendo aí, que eles comentam, ah, você está imitando muito tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E aí a gente vê tanto do 2 e do 7, que era isso daí mesmo. O Zoi enfrentava Scarface, ele tomava uma surra, mas depois você voltava melhor, até chegar com ele com o Falken, depois daquela briga toda com o ADF-X10, e o ADF-11 também. Já que no ADF-11 ele tentou imitar até o Trigger, até meio que acaba provando que o Trigger era bem mais habilidoso que o Scarface. E aí entra nessa questão do... Até mesmo da... Só do Nemo, porque a gente viu, né, pelo... Pelo 8.1 lá, que tem a... Kimon, né, a Yoko, né, somente, por exemplo, o ADF-X10, e ainda tem... Só posso dizer, essa questão, perfeita a teoria que o... Que a nossa querida Yellow já falou, do... Porque tem muita coisa, mas do nada agora, um controlador detonado. Que é do 3. A Nemo também controla. Quem lembra do XSA-36, surge a Yellow. Não, o Geo Bell era praticamente... É, praticamente dois, só que os dois estavam imitando o outro. Faz sentido até. Além também que o Simon estava envolvido, como a gente lembrou, o Simon estava envolvido no projeto do ADF-X10, ele pode ter aproveitado... Opa, vou aproveitar aqui que eu ajudei aquele cientista lá faz um tempão, vou aproveitar esse backup aqui do Nemo, do Zoio, e vou aproveitar os dados para fazer o Nemo. Só que a única diferença é que, como era a simulação, ele só está com esse artigo celular. Inclusive, isso aí foi um negócio que eu lembro que eu tinha até visto lá, no grupo da Scuba de Brasil, que você até comentou, e eu até dei esse complemento, que o pessoal acha estranho, o 7T combate de drone. Sendo que toda franquia quase teve combate de drone. Desde o 2 com o Zoio, o Nemo, que a gente controla no 3 também, já dá meio que para considerar um drone, pela lógica. Os XR900 no final são drones também. Acho que o Diesel também, como ele está na eletrosfera, dá para constar meio como um drone também, não dá? Ou não? Isso, porque ele não está o corpo físico ali, ele está falando como se fosse uma inteligência especial. E depois até nos outros jogos, o 4 não teve nada, o 5 a gente tem os drones lá do Snifax, ah não, no 2 também tem o drone do SLPM, que o segundo Dragonet lança contra o Saint-Arc, que ele até menciona no briefing, que, ah, o SLPM tem uma inteligência artificial, que consegue imitar um caça, um negócio assim. E aí depois no 5 a gente tem o X-02 como drone, que a Eurusy usou lá contra o Mobius, no ArcBird, no Snifax, no 6 tem o Malebolage, o do CF-A44, no 0 tem o cara lá que criou os drones, que menciona no próprio Assault Records, que era um piloto de MiG-21. O X, se eu me engano, para os próprios fakers, tem uma galera que diz que eles eram drones, caso eu saia a Bata antes do Esquadrão Elect. Até no Infinity, pegada, também tem os drones, que é o do CF-A44, e eu lembro até que, você deve lembrar, na época do Infinity, que falaram, ó, tem coisa do Infinity aí, que a gente vai reaproveitar de ideia no 7, viu? Lembra disso? Lembro, e foi, por isso que, é aquela questão, aquele final, aquele monte de, que dá para, final, aquelas estrelas, fazem um formato de um elevador, e de repente, tem aquele monte de luz caindo, o que? É de um vaca-nois, né? A Xeraca Maga, você vai fazer uma, porrada, né? Não precisa dizer que ela não faz, né? Para quem jogou o próprio companheiro lá no estádio, né? Então, olha no estádio, vai, fica a água, se joga lá no estádio lá, vê melhor. Vai dar nada de errado, o pessoal só está dormindo lá no estádio, ah é, não está tendo serem, e ele caiu no estádio, lascou. Além, também, tem uma coisa, com toda uma sensação que vai ter no 8, já que a gente está mencionando Infinity, para quem tinha jogado Infinity, ouviu o review minha, o QF-A44 da Camila, não era controlado diretamente, igual o QF-A44 normal, ele meio que tinha aquele sistema convertido no drone, só que ela estava pilotando lá no satélite, como se fosse uma espécie de um coffin, aí, será que de repente a gente não vai ter alguma coisa? Apesar que temos o Falcon, já que tem o coffin, o Raven também, agora, será que a gente já não vai ter alguns caças, com esse tipo de pegada de coffin também? Principalmente, que a gente já viu no set, que tinha as aeronaves drones, que tinha aquele cockpit mais diferenciado, os caras podem chegar lá e converter, de, ah, vamos pegar esse F-18 obsoleto aqui, vamos botar esse sistema copy, e vamos fazer no F-18U. E realmente, já que supostamente o próximo jogo, se não for mudado, a gente sabe que os, o agente e esses tem essa maneira de mudar tudo, em cima da hora, de realmente, eles falarem o próximo jogo ligado de, realmente, não é spin-off, não é indireto, nem uma coisinha, não, ou diretamente, então vai ter coisa, totalmente os três ali, agora, a gente não sabe, pode ser a verdadeira guerra das corporações, que aconteceu fora da simulação, que fez até o Simon ter inserido na, para testar a Mimo, pode acontecer, nenhum e o Simon tiver, nenhuma coisa, né, principalmente a aparição dos personagens, isso, eu quero ver, principalmente a aparição dos personagens, mas, eles virem lá, bonitinho, o, vamos ver aí, esse nosso querido Dizem, os pegadores de casadas, né, o Simon, que compuxa, literalmente, a briga toda do 3, é porque o cara ficou puto, porque achou, que um cara, que era piloto da General, tinha roubado a mulher dele, que no Futebol 2, nem namoravam, até onde a gente viu, interessante, que foi um chifra no outro, né, que quando, até aquela questão, né, quando o Dizem entra lá na, na simulação, quem controla o corpo dele lá, e por lá, então, é um, um outro, ele faz chifra do que o outro, o que eu lembro do 3, era o que, a Yoko e o Dizem, eu tá fazendo o teste da sublimação, aí eles conseguiram criar a cópia, só que aí chegou o pessoal do General, explodiu o lugar, o Simon ficou puto, e, ah, vocês mataram minha mulher, mataram o garoto que eu gostava? Vou tacar o Nemo, aqui na simulação, aí, pra matar essa cópia dele aqui, porque eu tô puto com ele. Ah, você foi muito bom, você conseguiu destruir ele, cinco meses, agora, vou tacar você no mundo real, viu, o que que dá? E o mais engraçado é que eu andei lendo nesse pitch, é falaram que esse evento realmente aconteceu, tanto no mundo real, e Strange Reels, mesmo que aconteceram já no ano de 2040 mesmo, apesar que no jogo não fala quando acontece. É, só isso, só não acontece, mas quem sabe, não pode acontecer no próximo jogo, porque agora vai ter uma caixinha de surpresa, né, a gente nem sabe, né, quem que a gente vai ser, apesar de eu surto alto, porque já que acima de 2020, as corporações começam a ter mais, já começam a ter o controle sobre os países, né, a gente achou que a gente pega um mercenário, que o mercenário tem que voltar, já tá na hora, né, já tá na hora, da gente ser um piloto do mercenário, né, e retornar, porque, quanto tempo isso já, tirando o Infinity, né, que o Infinity a gente era outro mercenário, mas, economicamente, Strange Reels, qual que foi a última vez que a gente foi mercenário? A última vez, se for jogo novo, foi do zero mesmo, e se contar, e por um remake, foi no Assault Horizon Legacy, porque depois, ó, o Garuda, ele era próprio soldado mesmo, lá de Emeria, o, daí depois do CESA, a gente teve esse vácuo todo, mais ou menos, que a gente teve Strange Reels, que não é cano, mas era um esquadrão secreto, lá de Norman Winnick, e depois, a gente teve um Assault Horizon, que era na vida real, o Giant Assault, que era no mundo real, que você também era, entre as, um mercenário, mas era mais um contratado, lá da, a UPF, aí teve o Infinity, que você era um mercenário, 7, você era de 11, mas depois você meio que virou um piloto renegado, mas depois voltou a ser um cara da hora, e depois você veio que, você ficou por você mesmo, você e a galera ficaram por você mesmo, e se pegar isso de piloto mercenário, faz até sentido, já que nas TLCs, tem os Mimics, que eles são meio que mercenários, da General Exorces, é, e se, isso volta, tem grande chance, de ir aí ser um mercenário, eu torço que seja, porque já passou da hora, realmente, os mercenários voltarem, além que também, que a gente vai se perguntando sim, os dois Mimics, eles fazem parte da General, por mais que o jogo não fale isso, isso eu lembro que foi mostrar num site, não foi? não foi, mas eles são totalmente, da General, da General, lá da, Guardian Mercenaries, são uma coisa assim, isso, de, 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 de coisas, o que você falou é, o transporte, que eles fazem muita missão de transporte, agora eu não lembro, o, apesar que, eles falam uma coisa, um diálogo, um diálogo interessante, que, até como um Trigger, que eles queriam ser um herói, eles queriam ser um herói, como um Trigger, porque a gente quer ser um herói, então, pode ser que as missões dele, não eram muito bem sucedidas, não é assim? O que eu lembro, que eu tinha lido sobre essas General Resources, Guardian Mercenaries, é que eles impediam, que você até comentou, é que eles impediam ataques piratas, contra os navios da General, mas, do jeito que também é General, principalmente, que a gente vê no 3, eles também tem esses esquadrões, esquadrão Black Ops, que eu esqueci uma tradução, no barco português, que foi o pessoal que matou, o Tisson e a Yoko, tem muita coisa, agora que a gente vai entrar, tem muita coisa, inclusive de aeronaves também, tem a questão das aeronaves, a gente também tem que baixar aqui, igual, a gente já tinha conversado, sobre algumas aeronaves do X, como correr, fregar, aventar a vida no próximo jogo, além também das aeronaves russas, que eu lembro que a gente tinha conversado, tem uma coisa que eu fico na sensação, se, como eu acho que não vou anunciar, esse combate esse ano, duas coisas, eu vou sentir que pode estar acontecendo, para o futuro, lá, acho que o X-Combate, mesmo, vai começar a ser desenvolvido, lá por 2023, 2024, já que eles estão pegando a galera, se, como está essas situações das sanções, o pessoal não pode fazer negociação, com coisa russa, e os caças dependem, dessa negociação, o que eles podem fazer, se eles forem seguir a rota do 8, eles fazerem como fizeram no 3, ou no 4, eles pegam as aeronaves russas, mudam o visual delas, e dão outro nome, tipo, vamos pegar, exemplo, o S-143, que é o S-47, eles podem já dar, desculpa-te, como a gente está se aproximando, do período 3, a gente está mudando o visual delas, e, e aí, é mais ou menos, um protótipo, do que a gente viu, apesar que eu lembro, que na própria história do 3, o S-143, ele só foi surgir, acho, mais ou menos, lá pelo fim, quando estourou a guerra contra o Orogorus, já que eu lembro, tem uma hora que eles falam, ah, você vai estar pilotando, o nosso melhor caça, que é o S-143, um negócio assim, e depois você vai lá, e enfrenta, apesar que o S-143 também, ele vai produzir em massa, ele não é igual, o X-F-A-27, que no período do 2, se me engano, só tinha um, e depois vocês construíram, mais outras versões, para todo mundo. o S-143, a gente vai montor, se que a guerra se resolva, né, vamos, até a placa, vamos ver, se vamos resolver, aí, beleza, aí, provavelmente, vamos ter o caça-fúrse, mas, se até lá, resolver, não tem muito tempo, vocês podem sentar, pode aitar, e ficar a perninha, vai ter, mais ainda, ainda vai ter, mais uma DLC no set, a equipe ainda, tá trabalhando no set, a equipe toda, só vai de próximo jogo, quando finalizar o set de vezes, pode fazer 2024, 2025 ainda, o próprio Shinomoto, já falou isso, então, vai ficar, felizinho, viu? Além também, que o pessoal também, tinha até dado uma entrevista, a gente chegou a publicar, na Sculpa de Brasil, do que que eles estavam planejando, sobre o futuro da franquia, eles chegaram a falar, tipo, que o futuro da franquia, podia ser o 8, podia ser o remake, podia ser um jogo nada a ver, que eles agora, estavam numa parte, de estudar a franquia, de olhar, qual que é, então, eles estão jogando, todos os jogos anteriores, desde o primeirão, para ver, o que que faz, a franquia se dar certo, o que é esse, o que que é esse combat, faz para ser esse combat, aí, depois que eles contrataram a galera, verem tudo, ele só chegar, a gente vai planejar, aí a gente está nessas apostas, pode ser um 8, pode também, do nada, ser um remake, de algum jogo, que todo mundo está pedindo, tipo, sei lá, pode ser um remake do 3, que a galera pede, por mais que o Kono tenha falado, que é muito difícil, fazer um remake do 3, eles podem fazer um remake, do Air Combat, também, para dar mais contexto, do que que foi, a briga lá em Scully Island, porque, assim, eu tenho uma sensação, que eu fico parando, e pensando, não sei se você vai achar, interessante isso, o Garuda, do pessoal, que deu um golpe, pessoal da própria, World with no Boundaries, nesse período, depois do fim da guerra de Belka, até a missão 15, do zero, pode ser, porque também, a gente tem a questão, daquela, a fortaleza, a fortaleza voadora lá, não se tem, tem relatos, tipo assim, fala que é dos rebeldes, mas quem que passou, aquela tecnologia, os rebeldes, não tem uma tecnologia, para fazer aquela, se ele trouxe enorme, daquele jeito, do nada, assim, uma rota tão pequena, de Scully Island, no jogo, parece enorme, mas a gente vê no máximo, poxa, um localzinho ali, é como se eu tivesse, andado aqui, da pia da esquina da sua casa, tipo isso. Além que Scully Island, a gente vê também, nos outros jogos, que eles meio que, transformaram um aglomerado de ele, aí fica essa pergunta, que 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 foi, que deu um golpe lá, por mais que, até a época, eles não pensavam, expandir a história, e até a própria história, não tinha tanto contexto, assim, foi só, deu um golpe aí, vai lá bater nos caras, depois, na própria, e 7 War, falou que se passava lá, em Usain, nas Scully Island, e aí, quando eles podem tentar fazer uma puta, até para o remake do 2, caso eles considerem o remake do 2, canônico, e chuta o 2 do lado, apesar que até agora, o pessoal, não fala nada. É, porque, e aí, é aquela questão, como, como a gente pode ficar, igual você falou, que a gente está revendo tudo, o que faz, o 7 Combat, ser, o 7, já é, o 8 Combat legal, não ficou do jeito, como a gente estava esperando, né, também tem muita coisa ali, que foi excluída, em cima da hora, tem os arquivos do jogo, né, que, para a gente falar, né, tem, com o Rick, tem que falar, é esse Combat, já tem top desse Combat, mas faltou, um detalhe ainda mais, tipo, o 2, esse ataque enorme, mas foi legal, agora, teve os 2 de volta, isso aí, já foi algo totalmente, esse Combat, e top, né, teve o Allen, infelizmente, capotou, sem falar nada, é, e algo interessante, era que a gente tinha citado, essa foi a primeira vez, se for, na história, que a gente, a gente, mudou totalmente, esse Quadrão, a gente tinha falado isso, do, no, no primeira tentativa de vídeo, isso, que foi a primeira vez, que a gente mudou totalmente, e o Quadrão, tanto os membros, não, 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 ah, mas, não, não, nada, o Arracro, você mudou por Arracri, por Arracri, não, a gente está falando, ali, os membros continuam a mesma coisa, agora, no 7, a gente mudou totalmente, os membros, ué, ah, e o governo, o cara, não tem o, o que não é o fracasso, né, que a gente está tirando, além também, que também o pessoal pode falar, ah, mas, no 3, a gente muda de Esquadrão também, não, no 3, a gente não muda de Esquadrão, a gente muda de Organização, a gente está trabalhando para a Iúpido, aí a gente vai para a Newcom, General, etc, e, às vezes, os membros se mantêm, por exemplo, se você for para a Newcom, você vai com a Fiona, e você vai com a Fiona até o final, se você, dependendo de uma das rotas, você for para o Ouroboros, você vai com a Cintia, então, não tem tanta troca de Esquadrão, ah, e também com o Diesel também, quando você vai para o Ouroboros, se você estiver indo, tipo, vai General, você vai com o Diesel, para o Ouroboros, meio similar o que acontece com o Count também, no set, que o Count começa lá no Esquadrão Spare, mas depois, porque, ah, você e o Trigger são muito da hora, vocês são muito bons, eu vou mandar vocês dois lá para LRSSG, enquanto o resto do Esquadrão Spare aqui, vai tudo lá para, para a Ilha Tyler lá, como puxa de canhão para morrer no tiroteio. É uma guerra, meus amigos, é uma guerra. Que eu acho que, eu não sei se o pessoal também pegou, mas quem ficou se perguntando, nossa, o que aconteceu com o Esquadrão Spare, depois da Missão 10, que a gente tem que descontar uma 15, ou o que aconteceu? Meio que eles falam, mas tem que relembrar. O Trigger, porque ele era um piloto muito habilidoso, e tinha inocentado ele, porque virou, foi besteira nossa, e o Count, como os dois, meio que sempre, eles estavam trabalhando junto com o Ala, foram mandados para LRSSG, porque eles eram os mais habilidosos e tal, substituir as baixas, que tiveram as missões. Já o resto do piloto pessoal do Spare, foi tudo mandado lá, porque, ah, meu, vocês são descartáveis, a gente não quer vocês aqui, e vão lá morrer, lá no meio do tiroteio, lá na ilha de, nas Ilhas Tyler. E aí teve aquela briga toda do satélite, lá que caiu a conexão do planeta inteiro, e lascou, além que tem outra também. Como que será que o povo consertou o satélite? Já que no X, eles mencionam mais ou menos, só no final, que a rede satélite tinha voltado. Não sei se você lembra, lá na End of Deception, que eles mencionam que, ah, nosso sistema de satélite, finalmente voltou, está online, e agora a gente consegue rastrear melhor, a posição dos Fangers. E aí aconteceu isso, essa é a questão, e algo interessante que você falou disso aí, é que, ó, quando você observar, eles só citaram isso na final, no final do X, X lançou o primeiro que o 7, aí o 7 tem o negócio de satélite, isso que eu falo, quando eles olham os jogos antigos, você pode preparar que eles vão pegar alguma coisa ali, que a gente nem espera, não espera, foi lá, e imaginar que o último canhão dele lá, que o mundo nos destruiu, que não ajudaria a gente no 7. O canhão pifado. É, o canhão pifado ia ajudar a gente no 7, não vai, alguém, e tem outra também, o que a gente pode até pegar, que o 7 também já até faz uma ponte com o X, é aquele sistema que o Mihaly, por mais que o do Mihaly seja mais para coletar dados, o Gryphos meio que tem aquele sistema, que eu lembro do próprio X, que eu esqueci o nome, que ele ficava pensando, ah, você está com arma especial, sem arma especial, você tomou dano, coisa assim, e não sei se você lembra disso no X. O X comprou, o X comprou, igual que... Isso. Isso aí tem, isso aí, isso aí, isso aí é interessante, o X a gente, tem ele colocado nas aeronaves padrão, olha o TV, já é uma coisa que eles adaptaram, vocês viram que o sucesso disso aí, com o Mihaly foi um sucesso, a questão até para treinar, piloto, alguma coisa assim, é a mesma coisa do, vou até falar um pouco no assunto do, ou ao longo do que ele, até piar o Trigger, pegar as habilidades dele, pode até ser que, um ap, né, quem sabe o Nilo não tem as habilidades do Trigger, vai saber, ou do próximo protagonista do próximo jogo, ele vai saber, né, já que o Timo vai mexer com isso, ninguém sabe, né, mas, teoria boa. A outra também, até comentando aqui, até sei lá que tem que acontecer o 8 também, é sobre o que será, como vai ser o envolvimento das corporações, se vai ser tipo, elas vão estar meio que, igual a Grander, já que a Grander falei, vão estar financiando a guerra, igual acontece no mundo real, de guerra de procuração, de, ó, tá, a gente está, o país só está treinando com o país B, ah, mas a gente vê essa organização aí, vai, a General está fazendo as aeronaves legais, a Newcomb também está, e aí, meio que, cada lado começa a financiar um país, tipo, o nosso país, por exemplo, que a gente está jogando, pode ser financiado pela Newcomb, enquanto outra financiada pela General, e aí, depois, de repente, a General está financiando os dois lados, coisa desse jeito, já que a Grander, meio que, influenciou a própria guerra dos sete, também, e dos cinco, se a gente contar, que tinha os hangares do Falcon, espalhados por Yuktobania, é, aquela questão, né, gente, vamos vender as armas, para os nossos aliados, contra os nossos inimigos, e deixa eles se matarem, e tinha uma coisa, que a gente tinha comentado, também, eu e o Garuda, na primeira tentativa de vídeo, que é sobre a linha ADF, já que a Grander, já deixou de existir, para quem não sabe disso aí, sim, a Grander, é fechada, no ano de 2020, pela UN, foi decidido isso, já acabou, acabou, se mais de, quantas, você serve, 60 mil funcionários, alguma coisa assim, por aí, são dados, são dados embora, e senhores, vocês sabem que, um belcano, humilhado, não é um belcano feliz, e, eu tenho certeza, que as suas corações, vão pegar esses caras, esses caras, vão estar com o sangue, nos olhos, vão estar felizes, eles vão estar felizes, da vida, aí, pode acertar os prós, no próximo jogo, dos próximos jogos, ah, e deixa, vai, então, ai, aqui, tacar a bomba, desse país, aqui, em outra, que eles me mandaram, bom, eu tenho família, para sustentar, eu tenho lá, meus cachorros, também, tipo isso, a pensar que o pessoal, falou que belcano, existe mais, mas, o que eu suspeito, é, uma galera, dessa, da Grander, proteindo tanto, para a General, e para a Newcom, que eu lembro, que antigamente, aquele negócio, o pessoal falava, que a General, era a Grander, que mudou de nome, que a Newcom, era a Asa, aí, depois, eu lembro, confirmaram, que a General, já existia, já em 2010, inclusive, no 6, tem um container, deles, e também, como teve envolvimento, deles no 7 mesmo, com a Grander inativa, e que a Newcom surgiu, meio que só depois, dessa guerra do 7, já que no 6, eles já estavam no ativo, só que eles começaram, a comprar todo mundo, aí, eu lembro, que falaram, que a Newcom, comprou a Asa, também, porque ela estava em falência, alguma coisa assim, aí, fundiu as duas, e, e a Newcom, sugou a Asa, para dentro deles, e que a Yuppel, no caso, seria a própria, a Yohen, no final do 7, que no final do 7, a galera se juntou, e criou a Yuppel, com a base ali, prometido no elevador espacial, por mais, que o pessoal fale, que a base na Yuppel, depois, fica em Expo City, é, o que gera, a questão daqueles, os famosos, Eurofighters, lá, no papel de parede, ou do aniversário, que está na pintura da Yuppel, mas está com o logotipo da Yohen, ali, já é, pelo que eu lembro, dessa hora, que a Yohen, já é a nova, logo Mark, da Yohen, então, ali, já vai começar a formar ali, mas depois, alguns anos, lá, 20, 7, 1, tudo é, paga o pior, e aí vai. É, o que falaram ali, que eu lembro, é que aquele wallpaper, de 20, as 15 contas da franquia, ele era canônico, e que aquilo ali, era um show aéreo, para comemorar o final da Guerra de Bell, que foi a última vez, inclusive, que falaram que viram, a DFX-01 Morgan, com a pintura do Pix, que foi pegar, até, com um F-18. Isso, e também, os quatro F-14 negros, voando lá, no meio do chão aéreo, que não estavam na apresentação, né? Quem será? Quem será? E também, pegando que a Naga, se voltou no final, a outra, também, que a gente estava até comentando, sobre o futuro da franquia, seria, o que será, também, se não tem, de repente, do nada, eles tomam de maluco, e fazem o atal, do lendário Assault Horizon 2. Por mais que eu sinto, que se tiver um Assault Horizon 2, não vai ter o nome de Ace Combat, que eu lembro, que até os produtores, está falando, que o dos piores erros, do Assault Horizon, foi ter o nome de Ace Combat, e, ah, vamos destruir a franquia, para começar ela de novo. E aí, no final, eles falaram, que se tivesse um segundo jogo, não ia ter o nome de Ace Combat, ia ser só Assault Horizon, provavelmente. Além, também, que eles tinham, até aquele outro projeto, o Brave Arms, que eu cheguei a mencionar no meu vídeo, falando sobre a franquia. O interessante, isso aí, é que, outra coisa, que muita gente, acha, com o Assault Horizon, a gente, eu, pessoalmente, gostei, mas, é aquela questão, que fique ali. Não precisa de adaptar isso, mas, tem muita gente que fala, tem que colocar, isso em uma franquia mesmo, tem que colocar isso em julho, não, gente, não é assim, entendeu? E, mas, uma coisa que, até o Con, agradece, que grava o Assault Horizon, esse Combat, pôde evoluir, pôde ficar com o melhor gráfico, pôde ter uma evolução, isso é uma questão de muita coisa, gente? Quando eu vou participar, a gente avançar, né, uma nova geração, e aí vai. e, realmente, teve isso que eles falaram, e, vamos lembrar que a linha do tempo, do Assault Horizon, ela, ela tem uma história, que eles, ó, tinha até a guerra lá da, não sei se, não sei se, não sei se, não sei se, lá da África, alguma coisa assim, que até lá, o Icarus, né, que teve os AF-X, contra o TFA-44. Inclusive, o Icarus, só foi tentar procurar de novo, ele tinha uma tradução brasileira, mas, por algum motivo, ela sumiu, que quem traduziu, sumiu, até perguntei se alguém tinha, eu não encontrei alguém que tinha, se alguém ainda tiver ela por aí, ou se eu encontrar nesse meio tempo, aí eu deixo pra vocês o PDF, aí pra vocês baixarem. É isso? Foi eu, cara. Além também, que eu suspeito uma coisa, do futuro da branquia, até comentando aqui sobre uma coisa, que acabou saindo esses dias, eu até tava zoando com o Garuda, que era que se a franquia ganhasse um anime também. E agora eles anunciaram, a Netflix vai ter um anime de Tekken, que vai tá cobrindo um período pré-Tekken 3, ou até vai, ou vai adaptar Tekken 3. Quem sabe, eles não começam a adaptar esse como tinha outras mídias também, anime, livros contando história, ou Light Novel também, que é um formato que tá super popular no Japão, curtas, ou essas outras coisas assim também. Mas não necessariamente cobrindo, Guerra sem si, tipo, ah, vamos adaptar esse 4, porque, meu, adaptar um jogo da linha principal é difícil, porque a gente precisa ter um protagonista que fala, e esse combat, 99% das pessoas que falam, ou é o Bishop ou é o Scarface, que literalmente fala, Tower, this is Scarface 1, caminho, Roger, Scarface 1, que é a única coisa que fala no 2. de gente, é realmente, uma adaptação seria legal, pode, e que eu tenho que cobrar, porque, bom, muita gente não curte anime, não curte animação, apesar que hoje está muito sucesso isso aí, mas tem gente que vai pensar, eu quero só que fica ali, eu não vou gostar de uma animação. A gente não ia gostar, ia ser interessante, contar uma história, a alternativa da visão de algum piloto, por exemplo, imagina só uma animação de pilotos que participaram, ou de um piloto que participou da Game, que teve, vamos lembrar gente, Game Combat, você está tendo a visão do protagonista, ali, a guerra está rolando totalmente fora, está tendo missão fora, e o protagonista da Nipa está rolando fora também, então, pode ter essa visão, aí, de repente, ah, eu vi aquele avião lá, era um F-15, era um esquadrão, a gente viu um demônio no céu aí, que destruía todos, eu me inspirei, comecei a voar melhor, aí vai, né, pode de a mim, a gente já sabe, né. É, a mesma pegada que teve o próprio Skycrawler, só que Skycrawler, o próprio livro, já era uma adaptação, o próprio filme era a adaptação do livro, só que depois teve o jogo que lançaram, em que você controlava o próprio Shita, que é o teacher no filme, inclusive, a franquia tem uma penca de coisa que dá pra cobrir, coisas que aconteceram antes do zero, como as brigas que os outros esquadrões do zero participaram, como o Squadron Schwarz, o Squadron Hot também, ou até mesmo, coisa no mundo real, como adaptar o Ícaro sem o Sky, as guerras que aconteceram no período Assalto de Orison, ou até mesmo, quem sabe, uma coisa também que a gente comenta, mas não é todo mundo aqui que jogou o Infinity, que é a galera que chegou agora, mas o Infinity não teve a história completa, não sei se o pessoal vai saber disso. Eu falo um pouco do Infinity no vídeo meu também, que eu vou relembrar algumas coisas, mas o Infinity terminou de puta, ó, a gente tem essa super arma aqui que tá atacando o Ulysses da Terra, e agora acabou a história, e aí fica assim, ó, que o Kondo falou, ó, quem sabe, um dia eu continuo a história do Infinity, no Infinity 2, e isso é outra coisa que eles podem também, do nada, tá, calma, o Infinity 2, como um jogo grátis, por mais que a franquia agora, eles tenham falado que tá vendendo bem, o 7 virou o jogo mais bem vendido da franquia, eles podem aproveitar e fazer o Infinity 2 pra arrecadar uma graninha extra pro WestCobat Futuro também. Ai, meu dinheiro no combustível, ai, meu dinheiro no combustível. É, pra quem não sabe, o Infinity, ele tinha sistema de energia, você tinha que ficar gastando combustível, 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 pra ficar jogando, e se acabar, você não jogava mais. O pior é que isso, acho que quem jogou vai lembrar, quando acabava todo o teu combustível e vinha uma missão super rara. Nossa, que bons tempos, viu? Não é isso. A gente reunia, não, reunia eu, reunia com o Yellow, a gente reunia, a gente ficava jogando lá com o pessoal, ficava se fazendo, nossa, todo mundo a ficar fazendo missão, ó, por horas e horas, velho. Não, o Infinity meio que foi um desgosto, acho que foi, pegando, voltando até no tempo, ele foi o período que mais conseguiu reunir a galera de volta, já que meio que a franquia era sempre separada, e se não fosse o Infinity também, a galera provavelmente nem estaria jogando, todo mundo separado aí, cada um em um canto, por mais que foi o J.C. Combat, aquele negócio, não é uma franquia tão grande assim, de todo mundo, o grupo bate-papo, aqui no Brasil, o pessoal acaba ficando tudo separado, mas lá nos grupos, a galera começa a se ouvir, meio que começa a se fazer mensagem, até no próprio WhatsApp também a galera fala bastante. É, realmente, é, porque também o modo co-op, né, que ficou faltando no 7, aí já viu, já, não perde, não enche o modo pedindo co-op, porque ele mesmo já falou que não vai adicionar com o modo jogo, provavelmente no 8, mas não no 7, esquece, esquece co-op, né, e esse foi um modo muito bacana, né, que aparentemente foi muito bem usado, mas já que falei, gente, não perturba o pessoal da Project Ace pedindo co-op, porque não vai colocar, desiste, só no próximo jogo. Inclusive o 7 foi o primeiro jogo que teve com a Unreal, e ele estava aprendendo a usar o Unreal, só que não com o A, eles só sabiam usar o Unreal, não, não com o próprio, ele comentou. Ó, seguinte, tá todo mundo usando o Unreal, vocês também vão usar o Unreal pra fazer o 7. Vocês vão ensinar, gente? Não, vocês que se viram. Ele até tinha falado que eles tiveram que chamar o pessoal do Tekken pra ajudar eles, o próprio Harada, por exemplo. E aí o co-op mesmo, só no 8 mesmo, ou se eles lançaram alguma coisa durante esse período aí no Play 4, como um tapa-buraco. Apesar que a geração do Play 4 tá meio que o 7, ele saiu bem tarde, até era pra ter saído em 2017, mas por causa de atraso, e aí se a gente tivesse saído por lá, talvez hoje a gente estaria já com o 8 aí, pro Play 4, Play 5, por exemplo. E essa pior que essa vai ser a única geração, a Play 4, a Xbox One, que vai ter só um jogo. Porque no 3, porque na geração 360 e 3 a gente teve 3, que vão ser esse exclusivo pra Xbox, o Assault Horizon foi exclusivo, que foi PS3, Xbox 360 e PC, e o Infinity, que foi um jogo de graça, mas exclusivo pro Play 3, só que o Infinity fechou. E normalmente toda geração de consoles sempre tem, tipo, 2, 3 jogos, apesar que o 3DS só teve 1, porque foi exclusividade pro Nintendo, não teve 2, foi o próprio, só que foram versões diferentes, do Assault Horizon Legacy, que é o Cross Rumble. Então, acho que todos os jogos são sempre, toda geração é sempre 3 jogos, mas infelizmente essa, foi igual que falou, saiu muito tarde. Agora, com a vida do PS5, do próximo Xbox também, o próximo jogo deve sair um pouco mais cedo. Provavelmente deve conseguir, pelo menos, fazer 3 jogos dessa vez, ou só 2, mas acho que deve conseguir fazer uns 3. Aí, né, é bom jeito pra aguardar e esperar. Daí podem preparar pra esse bom tempo. É, a minha suspeita é o quê? Eles só vão lançar o próximo jogo, não vai ser pro Play 4, já que a Sony vai meio que apressar a galera começar a desenvolver coisas pro Play 5, já que o Play 5 tá bem embaixo, os jogos. Provavelmente, acho que a gente vai ficar mais um ano que vem, e o próximo a gente deve começar a diminuir muitos jogos que vão sair pro Play 4. E aí, só 2025 pra frente, vai ser tudo Play 5, Play 5, Play 5, Play 5, Play 5, PC. E aí, aqui é o negócio, se eles começarem a se envolver agora, talvez eles consigam ir saindo pro Play 4, Play 5, o Xbox One, Xbox Series X e pro PC. Além, também tinha uma outra que eu até comentei também, que eles podem até, do nada, de repente, lançar um remake pro Switch, lançar Play 4, Switch, PC. O caso que eu penso, que eu sinto, é que se fosse um pro Switch, eles vão lançar um remake, que também é um título menor, porque agora o que seria interessante, até que eu sinto pra franquia, pra não dar o mesmo problema que teve com o 7, do Assault pro 7, eles podiam lançar algum jogo gratuito, usando a própria Engine mesmo, do Unreal, já que eles já aprenderam, lança um jogo grátis, ou lança um jogo menor mesmo, pra ficar tapando o tempo, ou tipo, um completo regional, alguma coisa se passa em algum outro período, enquanto vai preparando o 8. E aí, quando sai o 8, alguma coisa muito importante. Aí, tipo, sei lá, lança um, de repente, sei lá, pro Play 4, pro Switch, pro Switch, um Ace Combat X3, alguma coisa, sei lá, tipo, um completo em algum, em Verus, bem pequeno, em algum período pré-set, ou até mesmo um ano depois do X, tipo, 2.22, alguma coisa assim. E aí, os caras vão lá, vão ficar enrolando, 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 vão passar o jogo aqui, lança o 8. Ou até mesmo o próprio Infinity 2, pro povo ter um Ace Combat pra jogar, já que depois que sair o 7, vai que eu falei que vai ficar estagnada. E aí, vai pra gente botar que até aconteceu aquele período de novo, de que a gente fica sem jogo direito. E teve, que eu lembro que o Infinity fechou em... Foi 2017 que o Infinity fechou... Não, 2018 que o Infinity fechou, não foi? Ó, o mundo não é direito, não. Não sei se foi em 2016, 17, alguma coisa assim. Que eu lembro que o Infinity saiu, pra quem não manja, o Infinity, ele era pra ter saído em 2013, teve problema, ele foi adiar pra 2014. E aí, depois, em 2014, ele ficou o jogo 2014, 2015, que foi quando anunciaram o primeiro trailer, no final de 2015. Aí, depois, ficou mais dois anos. Aí, eu lembro que foi por 2017, 2018, o jogo fechou. E nesse período, o povo ficou com medo de... Meu, a gente vai ficar num vato sem esse Combat nenhum, porque o plano original que tinha até saído em entrevista era... Era pra ter saído o 7, mas o Infinity continuou rodando. Aí, a galera ia ter dois jogos da franquia pra jogar. A galera que não tivesse o console ainda no Play 4, porque o Play 4 era ainda um console relativamente novo, ia continuar jogando o Infinity pra dar tempo de comprar o... Pra comprar o Play 4 e ir pro 7. Aí, depois, ia fechar. Mas, como teve aqui as entrevistas todas do UAU, o jogo teve problema. Adiou, adiou, adiou. E também, até o caso que o Garuda comentou na própria época que tava desenvolvendo o 7, o povo tava cobrando também o lançamento do 7. E o pessoal da Project Access lá tava tendo um treco. Então, é isso daí. Então, fiquem lá enchendo, que os caras já tão pressionados. Principalmente, porque eles não são uma equipe de... 200, 300 pessoas. Acho que são só 15 caras, não eram? Era o Kono Shinomoto, o Kano... E mais umas 10 pessoas só. A equipe é pequena, muito pequena. E agora eles tão aumentando? Aí, mas é aquele caso. Eles ainda tão contratando, então... Então, vamos dar calma. Mas, que eu quero ver como vai ser, por enquanto, esse período de... Sem nenhum jogo... Sem nenhum Ace Combat. Principalmente, sei lá, de repente, os caras até pôr que lançam Ace Combat pra celular. Que teve o Xe, e depois... Teve o Xe, teve o Norte Wings. E depois, nunca mais. Teve um jogo pra celular. Eles podem, de repente, sei lá, lançar um jogo pra celular bem... Um joguinho fraquinho mesmo. O pessoal ficar jogando. Ou, também, como agora tá nessa febre do gacha. Por mais que o Infinity seja gacha, o pessoal anda jogando muito gacha no celular também. Eles podem, de repente, sei lá, lançar um jogo pra celular. O que é o Xe, o Xe, o Xe... Mas, não vamos ver se eles vão querer manter a gameplay mesmo. Igual pro Xe, ou se eles vão... Vamos inovar demais. Igual foi com o Ace Base, o Norte Wings. Que praticamente um jogo nada a ver com esse combat. Entendeu? Nossa, é... Gente, né? Vamos... Vamos ver, porque a gente já vai entrar no deserto. Deixa só um tempo. É finalizar pra ver. E lembrando, hein? Acho que falta só uma DLC. Sim. A próxima DLC é a última. Já vai finalizar o jogo. Apesar que eu acho que essa DLC vai demorar um pouco pra lançar. Acho que eles também esperam um pouco desfiar. Por mais que DLC, eu vou até comentar com vocês. Aeronave real, como a gente já comentado, tem que pagar direitos autorais. E também ver se os caras da própria Project Chances, o pessoal que quer distribuir a aeronave pra Project Chances, botar no jogo, tá interessado. Tipo, por mais que o War Thunder consiga colocar a aeronave antiga, não é porque o pessoal tá pedindo pra Project Chances e vocês vão ver interesse em botar. Só pega, por exemplo, o F4. O F4 nos jogos pós-assault, e a maioria das vezes ele tá vindo como DLC. No Assault, ele foi um bônus de pré-venda. Ou, no caso, na versão Deluxe, e depois é que ficou permanente na versão de PC. No Infinity, ele vinha permanente. No Assault Horizon Legacy, no T3DS, você começou já com o F16, e o F4 era um... Você desbloqueava só depois, ele vinha bem barato até. E no SET, ele foi um bônus de DLC também. Aí, ok, negócio. Se vier essas aeronaves mais antigas, ou vão vir como DLC, ou a Project Chances vai falar não. Mas também tem o caso que muita aeronave recente, o pessoal lá dos outros países, falei pra lá não. Como o garoto até lembrou do J-20, que o pessoal da China não quis dar o J-20, não vai colocar no jogo ainda. E ele também, o pessoal da Project Chances, tá interessado em colocar o Checkmate. E aí entra o caso que é mais fácil colocar uma aeronave fictícia agora, nesse período aí, porque, bem, uma aeronave fictícia é da própria Project Chances do que botar uma aeronave real. Ou até nesse... Quem sabe... Eles não botam uma aeronave inventada já pra esse jogo. Ou até que seria bem interessante também. O que você acharia de uma colaboração com o Top Gun? Ah, quem será? Quem sabe, né? Uma colaboração com o Top Gun seria interessante aí, né? Principalmente porque o filme tá aí na porta e o período normalmente de lançamento de DLC tá sendo sempre a três, a seis meses, que é normalmente o quê? Uma DLC paga, skin uma penca de skin. Aí é uma outra DLC paga, uma penca de skins. A gente já teve uma DLC paga por essas aeronaves aí de... Aeronaves Experimentais, o E-35, o F-18 e o F-2 Superkai. Agora a gente tá esperando o quê? Mais um pacote de skins? Provavelmente eu tô sentindo que vão ser essas skins Iron Master, porque todo jogo de console tá vindo ruim e a gente teve o lançamento do... Ah, do Master Novo, o Starlit Season, Starlit Stage, esqueci o nome. E depois a gente vai ter essa última DLC. E como também a gente tá quase perto de bater esse período aí e já tá chegando Top Gun 2, estão falando que é maio, quem sabe não lança alguma coisa de Top Gun? Quem sabe, né? Vamos ver aí o que que... o que que pode ser, né? Quem sabe aí o Maverick vai tá voando em Strange Reels. Meu, mas você ficou imaginando também, principalmente se eles colocaram aquela outra aeronave que quem acompanha os brinquedos é que teve uma aeronave chamada Dark Star. Imagina se ela vem pro jogo também. Ah, ICB é paga. Totalmente... Inclusive, acabei lembrando até de uma coisa que a gente até botou nesse Combat Brasil até pra ter terminado aqui que o vídeo já tá quase uma hora. O... Pra quem não andou acompanhando, eles meio que revelaram a existência do Aurora. E aí fica um caso também. Até voltando ao assunto esse 8, quem sabe se de repente no 8 a gente não tem a volta do Aurora que não dê explicação direito no 3 de quem foi a desenvolvedora. Por mais que a sigla Wii tenha sido da Yuppel, quem sabe eles não dão uma origem muito melhor explicada. Lembra disso quando regularam o Aurora e o outro de um animal, o tal da RQ-780? Isso, não. Exatamente. Porque é uma boa chance de introduzir o Aurora agora, né? Apesar que a gente não... Como falou, a gente não sabe, né? A gente vai estar no mundo real. A gente não vai estar dentro da simulação. Isso pode mudar tudo. A gente pode se inventar o Chico 49, nem por 2045, 12 mil alguma coisa. Não, 2045 não. Eu sei 20, alguma coisa. é outro. É, pode atacar, ué. Pode atacar. Agora a gente está fora da simulação. Mas não sabe o que pode acontecer agora. Pode ter a renda de... Pode ter a piloto 59, pode ter um piloto antes, uma mulher antes, quem sabe, ó. Aí, ó. Camila adaptada. Camila adaptada em Strange Reel, é isso? Imagina só, hein? É, que a Camila, pra quem não lembra do Infinity ou quem não chegou a jogar, a Camila tinha os negócios no pescoço, meio um negocinho pra plugar de coffin no pescoço. É, ela tinha o coffin, o coffin, parei, né? No formato de bombolê. Além também que tem outra, o X49, as coisas que a gente sabe do mundo real é o X49, que ele existe, só que ele foi criado lá por 2030, mais ou menos. os caças da General também já existem lá, o F-15-ES, o próprio F-16-XL, eu lembro que chegou a mostrar. E o pessoal que piloto, o Eric, já foi confirmado até no próprio set também, o próprio, um dos próprios membros lá do Esquadrão Strider, fica falando toda hora do Eric, eu vou contar isso pro meu filho, eu vou contar isso pro meu filho, eu vou contar isso pro meu filho. E o próprio sobrenome dele é Jäger também. O Jason, a gente sabe que existe, o atentado da General também a gente sabe que existe. E agora fica o resto, e também tem outra, o Fornell, já é um protótipo da R-101, quem sabe a gente não vê de repente um Wilson R-101 já voando por aí. É, e tem até a chance de igual que até no outro a gente falou, de já ter o R-31, né? O primeiro Delphine lá, o R-101, já tem a chance, quem sabe? Ah, e uma coisa que eu fico imaginando também, principalmente se tiver um 8, a gente tem o Aurora e tem uma outra também, mostrar de qual nação tá sendo o Shinden, de repente não é nem de ouro o Shinden, pra quem não manja, é o Shinden, ele foi originalmente criado pro assalto. Ele, na história, foi uma aeronave de quinta geração criada pelo Japão, pra conter ao CFA-44, que eu tô lembrado nas histórias. Por mais que no jogo ele não tenha a aparição canônica, no período do assalto, eu lembro que falam que ele tava indo em desenvolvimento, porque eles tiveram que parar por causa do conflito contra as forças da NRU, mas depois eles tinham terminado no período do Icarus, que é tipo 2017, 2019. E aí agora o que é esse caso? Será que de repente não vão atacar o Shinden como alguma outra nação, sei se é Ousea ou Yusea, que fez ele? Porque eu não lembro da descrição de falar de quem foi a desenvolvedora do Shinden no mundo de Strange Reel. O Shinden já que significa Magnificent Lightning? Ah, então tá isso, então era ele mesmo. O próprio nome do Shinden é baseado numa aeronave, que era um protótipo que o Japão criou na Segunda Guerra, que era o Shinden J7W1, que a ideia do Japão era o que? Lá no final da guerra. Ó, tá vendo aqueles B-29 lá? A gente vai atacar um negócio super rápido pra atacar B-29, só que os caras criaram dois, meteram bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki, e o pessoal, ah, acabou a guerra, pra que vamos usar isso daí? Aí os Estados Unidos foi com o piscundo e ele se cutar lá nos Estados Unidos. Inclusive, no mundo real que a gente desenvolveu o próprio Shinden, foi a Mitsubishi Motors. Só que no mundo do Strange Real a gente teve o Shinden, além também de ter o Adler, que é outra aeronave que a gente precisa ver em Strange Real, já que a variante B, que o pessoal considera mais canônica no mundo do Infinity, não do Strange Real, que é a variante A. e a variante A é roubada. O motivo que ela não foi colocada, ela foi tirada de última hora no 5 é porque ela é muito roubada, muito apelona. Muito roubada e também eles não tiveram tempo de terminar. É. Inclusive, o próprio míssel do Morgan, o MPPM, é uma versão nervada do SLPM, por mais que a gente tenha meio que os sucessores do Adler, como o Morgan, e depois o Fenrir também, já que o Fenrir no X, o LSW, se você tacar ele em algumas missões, você já termina a missão na hora. Tipo, a missão 2, você chegar lá e tacar um tiro, você termina a missão. Ou até mesmo na outra missão, na Blitz, é, na Blitz mesmo, se você chegar na base e tacar aquele míssel lá, acaba. Ou até qualquer coisa, já que o alcance dele é enorme. Aí agora no 7, eles podem tacar de novo. De repente, a variante B, já que o B ele usa o MPBM, que a gente usou no Infinity, ou até mesmo o A, nevado. É, isso mesmo, né? Porque o Fenrir vai fechar, mas quem sabe, né? Qual que será o destino dos ADF, né? Apesar que agora, um destaque que a gente vai ter, vai ser muito o XFA. Mas vamos lembrar isso aí, principalmente, porque quem sabe aí, né? Se a gente não vê... Mas eu sinto muito a... E o... O percaço aí do próximo jogo, pode estar sendo o XFA. O que você acha? Eu também acho, principalmente porque a linha XFA parou no game, em 2.040, porque, ó, no... No X, a gente teve tanto o Aparis, mas o Aparis, ele foi criado pelo período de 2010, a gente não fala também que criou-se, mas provavelmente foi lá em Onsia que criaram. Aí depois, no X, que foi em 2020, a gente teve o Fenrir, que depois confirmaram como XFA 33. E aí depois, no 2040, a gente teve o XFA 36. Por mais que XFA 36 foi o nome camuflagem para o X36 da vida real, que é uma aeronave experimental da NASA, que era meio que um drone, que nem era para combate, eles só testaram a aeronave e depois largaram. Inclusive, para quem não manja, muitos dos nomes do X3 são nomes censurados, tipo, a General, todos os caças deles são basicamente projetos da NASA, como o F-16XF, que ele era para ser um... o rival do Strike Eagle, só que acabou não dando certo e a NASA pegou para eles. O F-15S também foi um projeto da própria NASA, também. O F-22 ele já existe, ele já existia, mas era o F-22, para o F-22 mesmo. O Erne, na época ele era o X-32, que no final virou o F-35. E o Game é praticamente o X-36 da NASA. É, exatamente. Olha o TV que interessante aí. Olha o TV. É uma curiosidade bacana. Olha o TV. E agora fica esse caso. Eles podem continuar ou a linha X, já que a gente só tem tanto o X-02 e o X-49, e o X-02 era da NASA, e o X-49 era da General. O... A RX-R, que a gente não teve tanto também, começou a ter agora os números também, tipo, a gente tem uma versão R-45, apesar que a gente teve o X-R-45, eles podem fazer a versão finalizada do Caliburn, mas eu acho que vai tudo no final ser sucessor do Pornelos mesmo. além do próprio Fregato, ele já é um protótipo meio que do R-352. Do R-352 e do R-201. É isso aí, ó. TV. Diz, vá preso aí que vem pro próximo jogo, né? Se a gente só fica... É uma... Ah, o único problema é que vamos ter... Se adomecer, vamos ter que invernar. Totalmente, é o primeiro time inteiro do próximo jogo. E provavelmente tem uma coisa que eu fico vendo. Lá fora que eu percebi, a franquice e o combate ganham uma fama, mas não é aquela fama do pessoal querer ir atrás dos outros jogos. Caramba, o personagem tem uma puta... Eita, treino! Caramba, o personagem aqui foi literalmente pra baixo com tudo. Lá fora, esse combate ganha uma fama, mas não tá sendo uma fama tão grande assim, do povo ir atrás dos outros jogos. O pessoal tá muito mais falando do 7, do 5 ou do 0. Aqui que eu percebo que a maioria do pessoal gosta de falar dos outros. Por mais que tenha a galera do... Eu prefiro só o... Acabou no 5, acabou no 0. E também esse combate tá pegando esse negócio dos projetos atuais. Tipo, eu lembro na época que saiu o 7, quando o pessoal viu o Raven, alguns vezes depois só a pessoa da porcéria britânica, não sei o Tempest. E o Tempest, ele basicamente usa a coisa do Raven como drone, que ele pode ser convertido como drone, lançar drones também. E a russa usando o próprio Loyal Wingman. E o Conor falou, meu, muita tecnologia, quando a gente criou lá na época do 2, com o XF-A27, atualmente é um negócio que a gente pensa que não ia existir, e tá ó, tá existindo. E aí vem o caso, se a gente tiver um 8, provavelmente acho que o Garuda comentou, a gente vai ter aquele projeto russo do Loyal Wing, dos drones como o Alas, em vez de ser um piloto humano, e outras coisas também, ou até nesse inserção do Tempest, ou você vê mais caças como drones também. Exatamente. Somente o Tempest, eu chuto muito que ele vai vir, porque o próprio projeto, pegou e lá, teve aquela foto que tiraram com o modelo lá da aeronave, e aí, é uma coisa, não sucou em 7 e 5, né, se esse conflito resolver, né, então o Caneá Rússio resolver, que vai fazer o modelo dele, deve estar no próximo jogo, né, e aí, aquela questão é pessoal. Uma coisa que os fãs, fãs dois, tem que entender, é que a tecnologia, tá avançando, a tecnologia, tá mudando, esse combat, sempre dá um passo, só que estude a tecnologia, que tá acontecendo no dia de hoje, o 7 não teve os drones, beleza, na vida real, o que que tá acontecendo? Poxa, a gente vai ter até drones, como o Indy Menocro, aí, beleza, os caras falam, ó, que legal, que bacana, e coloca isso no 8, o cara, ah, que filho, que pagão lixo, como é assim que funciona, porra, não é assim, né, o 8, como é que sempre tem um passo a mais, que a vida real, deixa de tecnologia militar, né, ele tem que saber coisa, mais do que muita gente, aí, ó, projetos de caça, tanto que até tem especulações, tem mais curiosidade, tanto que tem caça tipo CFA-44, ADF-X-01, o próprio ASF-X, que falou que é, de homenagem ao outro, que fez na segunda guerra, o China, ele fala, é, o China, ele fala, que, são caças que podem ter sido, até projetos cancelados, até que, falam que o CFA-44, o Infinity, né, não sei se fala o fato também, que foi pela Rússia, pô, a gente não sabe, entendeu, eles sabem coisa, que a gente não sabe, né, aí o pessoal vai, ah, quero, tem que ser combat zero, esse combat cinco, vai dar esse combat, não vai, não precisa de novo o jogo, o Cristian pode fazer, não, não é assim, entendeu, até o Dabafo não pode dizer, que não é assim, beleza, opinião é, mas se pousar, vamos usar, com cabeça, vamos pensar, não vamos falar qual que é a abobrinha, e falar que é opinião, né, a gente pensa ser bacana, um remake do zero, do cinco, do quatro, não creio, ó, ia ser top, ia ser bacana, mas não significa que, pô, a franquice, como já acabou ali, né, e uma outra coisa interessante, até faz a finalizar essa questão aí, que a história do jogo, para que é igual a gente, não é comum, tem guerra fora dos jogos, que podem virar futuro, ou que podem ser algo que, um plot, tipo exemplo, a gente não teve continente na guerra de, a gente não teve uma guerra no continente verusiano, continente verusa, pode ter ali um conflito contra o Yuskuban, gerando até mesmo, isso que está acontecendo entre a Ucrânia, e a Rússia, que eu não duvido que Yuskuban, um dia, volte novamente, a gente enfrentar ela aí, então a gente precisa ter um caça russo, e é padrão, né, o caça russo como inimigo, e que a gente teve duas guerras ali, que foi a disputa de Tillman, né, Tillman, teve a guerra sangrenta ainda lá, foi fora dos jogos, ah, é que foi tão importante, que até o, o líder do Schwoz, lá, participou de uma das guerras, ele fala que não tem arrependimento, do que ele fez, nessa guerra aí, que aconteceu, no continente ferruziano, né, nessa questão, é paciência, mas, só falei, que vou falar uma coisa, né, usar a cabeça, antes de falar, que não é só falar, que é a case, que já aconteceu na página, que um membro, um membro que falou que, esse, como eu preciso de jogo novo, e só precisa de fazer remake do zero, pelo amor de Deus, né, eu acho que no geral, até comentar, eu tô achando que a indústria, tá ficando saturada, demais de remake, e eu percebo que, muito remake, tá causando muito atrito, entre fanbase, já que vai acontecer o que, a galera que jogou um jogo antigo, vai ver o remake, e vai falar, não, o remake tá ruim, e aí a galera nova, vai chegar e vai falar, que o remake é muito melhor, que o antigo, porque o antigo, vai ficar com aquele papo, já é datado, envelheceu mal, precisa de tudo, ter remake, e aí, dá essa briga de atiração, eu percebo isso recentinho, a galera vê os jogos novos, recentemente, os remake, dos seis novos, recentemente, e fica, ah, eu prefiro o antigo, e aí a galera mais nova, fala que prefere o novo, ou vocês também, surgem até a galera, do, ah, eu joguei na época, tá, você jogou mesmo? Não, é briga de piada, eu nunca joguei, eu tenho a questão, o famoso, ah, zerei, eu zerei, o sino do YouTube, não, isso aí não é, será, será, é você jogar, mas não é ficar assistindo, eu não vou falar que você zerou o jogo, pô, e ah, o interessante, isso aí que tem falto o remake, é que o Sineck 2, que tem, que tem aeronave, que na época, no 2, não tinha, pô, tem o, o Sucor 57, do remake, do 2, na época, não tinha, né, porque, lá, o Sineck 2 também nem existia, né, mas, além também, que outra, o pessoal até, tu esquece, esse Combat Zero, se passa em 95, mas a tecnologia que ele usa, é uma tecnologia super atual, já que tem a Fitch 2 moderno, o Falcon mesmo, que não faz sentido, tá lá, já que canonicamente, o Falcon só foi existir, na Guerra de Usa em 97, ainda como drone, ele não era versão pilotável ainda, que só surgiu anos depois, e outras aeronaves mais avançadas ainda, se acontecer o remake, eles não vão manter essas aeronaves, eles vão botar as aeronaves novas, tipo, S-57, o próprio Checkmate, Temp, essa aeronave de sexta geração, e o jogo vai estar se passando um período, e que a quinta geração, tá me dando os primeiros passos, E a única coisa hoje também, até sobre esse tal remake do Zero, né, e uma coisa também que o pessoal, se perde muito o remake, mas esquece, é que, a questão, vamos lembrar, que as cutscenes do jogo, ali trabalham com pessoas reais, com pessoas, né, e não autorizar o uso da imagem dela no jogo, no remake, e aí, como é que faz? Não vai ter, ou vai ter que estar com outro ator. É, mínimo, ou isso, e, imagina só, o Pix, por exemplo, pô, o ator dele, todo mundo é um cara, né, aí, esse é o cara, é que, na, na, do outro lado, tu ia atravessar, e tira pra cumprimentar o cara, entendeu, aí, em cima, só se tira o ator, no remake, e ele fala, não, não quero que use a minha imagem, e aí, como é que fica, como é que fica? Eu lembro que o próprio Yuri, lá e tal, eu lembro que ele chegou a fazer o Yuri, no Tênis Software Speria, e aí, eu lembro que, quando puderam o dublador, eu lembro que ele falou, pô, não, 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 é que faz, e tem a questão do contrato também, porque, até esse, aquela questão do, do Esporte que teve no ciclo, né, que parece que teve uma treta lá, com o, com o Tornado, né, com o Coitete, uma coisa assim, mais ou menos, é com o Tornado, é, mas com o Tornado, né, foi porque, acho que a Panávia não quis, mas deu no jogo, a Panávia, até onde eu manjo, é o que que acontece, em qualquer jogo, eles vão cobrar super caro pra botar o Tornado, War Thunder, qualquer jogo, eles são, porque eles cobram uma fortuna, pra você botar eles, e aí, com o 5, isso até pra finalizar aqui o vídeo, pra quem se pergunta, como conseguiram tacar o 5, que depende, não, como um jogo separado, é o seguinte, a Project Chances, tem licença só pra aquele jogo, se eles tiverem que botar, como um jogo separado, eles vão ter que pagar toda a licença, e aí, fica aqui em treco, ah, eu não quero botar o F5, eu não quero o topião, aí, começa a ter que cortar, 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 e aí, a única maneira, deles conseguirem ter jogado, tanto o 5, quanto o 6, foi pro meio de pré-venda, porque a pré-venda, é um item gratuito, então, o que que é, o pessoal da Sony, da Project Chances, não fez, vê, ó, vocês estão com esses problemas de veículo, vamos lançar, como pré-venda, porque daí, vocês não estão pagando nada, e todos os tirantes, já estão pagos, vamos, vamos, um negócio assim, então, vocês tacam lá, ficam os meses lá, e depois tira, sendo que no final, o prêmio de pré-venda, que eles diziam ser a pré-venda, mas que não era, era a skin Yellow, Epi 4, a skin do Pixie, e mais alguma outra coisa, que eu não lembro agora, o que que era, a skin Rascal, o Super Epi 14, só que no final, o verdadeiro prêmio de pré-venda, foi o Ace Combat 5, pro Game 4, e o Ace Combat 6, pro One, isso aí, exatamente, é porque, o pessoal tem que, a coisa que o pessoal tem que entender, é que não é colocar, você quer, é, donato, tem dinheiro, tem tecnologia militar, ah, igual o pessoal pede o F5, e se a nossa, o outro não quiser, não, ela não quer, não é que ela não quiser, ela não quer o F5 no jogo, tanto que não teve, nem no 7, e eu acho, talvez tenha no 8, a não ser que, porém, até que, quem sabe, a nossa, o que, o Aprojeto Ace não vem aí, pro Brasil, né, que a gente sabe que o Gripen, Gripen do 7, é tipo o Gripen NG, que é a Fabi, é o E, que adaptaria um F5M, imagina só que bacana que ia ser, o pessoal ia gostar, mas, que é aquela questão, é igual a China, eles não quiseram que o João Davi, a gente vem pra isso, que vai colocar o outro jogo, não adianta. E agora, vira aqui, já deu 1 hora e 6 de vídeo, bem, já vamos encerrando, antes que o vídeo fique com 2 horas, Garuda, quer comentar mais alguma coisa aí? É, só agradecer pelo convite, como sempre, porque o YELLO, a gente tem amizade há anos aí, e vamos continuar sempre aí, para todos, não só o Face Combat, a gente conversa de anime, de outros jogos, de porradas, de coisa aí, né, dá um agradecimento aí também, para vocês aí que vão assistir, não deixem de ir ao do YELLO, e acompanhar as notícias lá na Escola do Brasil, também em outras páginas, ou grupos que você tiver curtido aí, e é, para finalizar, eu vou pedir, um grupo solitário, e lembrando, até também, o Garuda comentou isso, muita coisa que eu coloco aqui, está meio que ligada, nesse Combat Brasil, tem coisa de curiosidade, em TV, e no que eu costumo botar lá, e aqui eu costumo mais falar, sobre os jogos em si, que daria um post gigante, e somente porque eu quero tentar, trazer mais conteúdo, de esse Combat, para o YouTube do IPR, que está faltando bastante, também, pelo menos de alguém, que mancha dos jogos, também consegue pegar, mais informações aqui também, e também, claro, se vocês sempre pegaram, alguma coisa que eu acabei falando errada, nos vídeos, vocês podem dar uma corrigida, que eu vou dar uma olhada, e eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado, dessa ideia aqui, de primeiro de abrir o Minha, de trazer a Yellow Chan, e até o próximo vídeo, Fui-se!